Deixa curir a vida, já chega uma dica de fazer paixão verdadeira É paixão verdadeira, é, 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 é A luz que me dá para a vida, a energia radia O brilho brilho do céu, é a luz do meu céu, sou eu E, oh, 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 e, oh E, oh, 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 e, oh A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL